Olá cervejeiros, hoje é dia de cerveja na panela. Olá pessoal, eu sou Amanda Henrique, jornalista e sommelier de cervejas. E eu sou Anderson Semi, sommelier de cerveja e cervejeiro caseiro. E hoje a gente vai fazer cerveja em casa. Quem disse que cerveja não dá pra fazer na panela? É um fogão aí da sua casa. Mas pra isso você vai precisar de alguns equipamentos. É, pra esse vídeo aqui a gente contou com a parceria do Cerveja da Casa, que é o site onde você vai encontrar todos os equipamentos necessários pra começar a produzir em casa. Ah, e na compra dos kits cervejeiros lá do Cerveja da Casa, usando o cupom BRINDEMARIA, você ganha um presente. O kit vem com ingredientes pra 20 litros de cerveja. Já vem com esmaltes, os lúpulos e o fermento. O tiller de imersão, termômetro, colher, iodo, iodo for. O moinho que vem no kit de 20 litros é um moinho de rolos, que é super prático. Já vem com uma escovinha também pra limpar as garrafas, fundo falso, densímetro, uma postila e a receita já da cerveja, que hoje vai ser uma P.O.A.L. O balde fermentador com o airlock, e ele já vem com a torneira acoplada, é muito prático. As panelas também, com as conexões das torneiras já feitas. Vem com todas as mangueiras, a bomba de recirculação, que a gente vai precisar, os conectores e esse sistema da tampa da panela. Hoje a gente vai produzir uma P.O.A.L. Normalmente, quando a gente quer fazer uma receita, criar uma receita, a gente coloca um software chamado Beersmith, os ingredientes necessários e ele retorna pra gente as etapas de produção, as quantidades certinhas, pra gente ter um resultado final próximo do que a gente espera. O pessoal de cerveja da casa já manda essa receita mais tiradinha pra quem quer começar a produzir cerveja. Pra nossa receita de hoje, a gente vai usar os malt Pilsen, Karagold, os lúpulos Chinook e Summer, e o fermento vai ser o P58. Sempre bom dar uma lavada nos equipamentos. E aí é muito importante lavar com detergente nil. É uma lavadinha simples mesmo, só dar uma esponjadazinha, sempre pro lado macio da esponjada, tá? Senão você pode arranhar a panela. Depois de lavar as panelas, a gente vai deixar a água aquecendo a 76 graus. Essa água vai ser usada na lavagem. Mas, antes disso, a gente precisa moer todos os maltes no nosso moinho de rolo, que a gente adaptou com a furadeira. E esse moinho de rolo, ele vem com uma entradazinha, que é só você adaptar uma garrafa PET, pode ser refrigerante, pode ser de água, e ela vai funcionar como o funil pra você colocar os grãos e fazer a moagem. O moinho de rolo, ele tem uma vantagem, porque ele tritura os grãos de forma uniforme, preservando a casquinha do malte. Ela vai ser útil na filtragem. Então, já tá quase tudo pronto pra levar o malte pra panela e começar o cozimento. Mas, antes, a gente precisa colocar o fundo falso. Como é que ele funciona? Ele vai encaixar certinho na circunferência da panela, vai formar aqui em cima a cama de grãos, que vai ajudar na filtragem da cerveja. A filtragem vai ser de forma igual em todos os pontos dele. Esse espaço que ele tem para o fundo da panela vai ajudar com que os grãos não queimem, porque como o calor vai estar vindo do fundo, ele não vai queimar os grãos e também vai reduzir o risco de caramelizar a sua receita. A água da panela de mostura precisa chegar a 68 graus. E o malte vai cozinhar nessa panela por 90 minutos. A etapa de cozimento dos maltes é importante pra que ele libere os açúcares que vão ser necessários pra fermentação. As leveduras vão consumir esses açúcares e vão transformar em álcool e gás carbônico. Isso aqui, gente, é uma praticidade só, porque os baldes já vêm com a torneira, as panelas já vêm com as torneiras e vem também a bomba de recirculação. Geralmente, quando a gente compra o balde e as panelas, a gente tem que colocar esses itens. E a bomba de recirculação também poupa muito trabalho na hora de mexer a panela e também na hora da filtragem. Enquanto o malte vai cozinhando, a gente já conectou a bomba de recirculação. Ela vai puxar a água desse cozimento e devolver pro topo da panela. Isso faz com que o mosto passe pelas casquinhas de malte e o processo de filtragem aconteça durante todo o cozimento. Já completamos os 90 minutos de mostura aqui. Então, os grãos ficaram cozinhando por 90 minutos. A gente manteve ali 68 graus. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai subir a temperatura daqui até 76 graus pra desativar as enzimas. O que isso vai fazer? Ele vai parar de converter esse amido aqui em açúcar. Depois que a gente acabar, chegar nessa temperatura de 76 graus aqui, a gente vai deixar por uns 5 minutinhos e a gente vai começar a lavar esses grãos com uma água que já tá aqui aquecendo a 76 graus. E essa água, o que ela vai fazer? Ela vai lavar os grãos e extrair ainda mais açúcares pra gente poder passar pra etapa de fervura. Na etapa de lavagem, a gente tem aqui 15 litros de água a 76 graus que vai ser utilizado pra lavar o malte da outra panela. Na receita de cerveja da casa, a gente já tem isso montadinho pra gente. Então, a gente já sabe aqui as quantidades certinhas. O processo de lavagem ajuda a aumentar o rendimento da receita enquanto a gente extrai mais açúcares dos maltes. A água vai pra panela de cozimento e o mosto vai saindo em direção ao balde. E é sempre bom manter uma camada de água acima da cama de grãos pra evitar a oxidação desse malte. Você vai regulando o fluxo da água que sai da panela de lavagem com o mosto que tá indo pro balde. Quando o líquido começar a sair bem clarinho a gente vai começar a colocar o mosto na panela que antes estava a água de lavagem. Agora a gente só vai trabalhar com uma panela. Os maltes que ficaram na outra podem fazer pães de malte e outras receitas que a gente já ensinou aqui no canal. 10 minutos depois da fervura começar a gente vai adicionar os lúpulos de amargor. Aqui a gente vai colocar o chinook. 10 minutos antes do terno da fervura a gente vai adicionar o summer que vai ser o nosso lúpulo de aroma. O chiller de imersão já tá dentro da panela a gente coloca ali antes de terminar a fervura pra sanitizar ele e esterilizar e a fervura mesmo mata tudo que tiver ali que pudesse contaminar. e ele vai ser utilizado na parte de resfriamento. Mas antes de começar o resfriamento a gente vai fazer um whirlpool. A gente vai colocar essa colher que já foi sanitizada dentro da panela e vai fazer movimentos circulares anti-horário pra fazer um redemoinho. Ele vai juntar todas as partículas de lúpulo que a gente jogou no mosto no centro da panela. E aí quando a gente começar a transferir o mosto resfriado de dentro da panela para o balde não corre o risco de a gente pegar essas impurezas. E agora é só esperar. Assim que acabar a fervura a gente vai ligar a água a água gelada vai passar por dentro do chiller de imersão e ao entrar em contato com o mosto quente ele vai resfriar o mosto. A gente precisa resfriar o mosto até chegar por volta de 20 graus que é pra gente poder inocular a levedura. Se a gente colocar a levedura numa temperatura muito alta a gente pode matar a levedura. Hora de preparar o balde fermentador. A gente vai diluir o iodofor pra sanitizar esse balde pra que nenhum micro-organismo possa contaminar a cerveja. Depois de encher o balde o que resta na panela é só o trube. São resquícios de lúpulo e proteínas que a gente vai descartar. Com esse mesmo líquido a gente vai usar o decímetro. Confere aí mais detalhes porque isso vai ser importante pra você calcular o teor alcoólico da cerveja. Hora de adicionar a levedura e preparar o balde para ser fechado e levado à geladeira. É necessário ter uma geladeira dedicada pra fermentação e maturação porque a gente precisa de um termostato pra regular o processo. Cerveja no balde vai começar o processo de fermentação. A cerveja vai ficar 7 dias a 20 graus para as leveduras agirem. No balde tem o airlock. O airlock ele vai ficar na tampa do balde fermentador e ele vai ter aqui uma mistura de álcool e água. E aí quando as leveduras liberarem gás carbônico o gás carbônico vai sair por aqui mas não vai deixar o oxigênio entrar. E isso vai proteger a sua cerveja dos micro-organismos que estão no ar. Depois da fermentação vem a partir da maturação. A gente abaixa a temperatura da geladeira pra 5 graus e a cerveja vai ficar mais 7 dias nessa temperatura. Depois do período de maturação chegou a hora de envasar a sua cerveja. No kit já vem o bottle filler que vai te ajudar a encher as garrafas. Antes de fechar a gente vai precisar fazer o prime que é adicionar uma substância açucarada na cerveja. Tem mais detalhes aí na descrição do vídeo. O kit vem com arrolhador e também tampinha. E aí é só fechar a sua garrafa esperar 10 dias e chamar os amigos pra beber sua própria cerveja. Pessoal, se você quiser comprar o seu kit de cervejeiro pra começar a produzir em casa passa lá no site cervejadacasa.com Lá no Instagram você acompanha nossas aventuras cervejeiras em tempo real. É arroba mariacelvada. Valeu pessoal! E aí é arroba mariacelvada. E aí é arroba mariacelvada.